Música Amigo corretor, a TV Sincor está no ar. No vídeo de hoje, vamos esclarecer as principais dúvidas sobre terceirização e as novas regras da lei trabalhista, com o consultor de RH do Sincor São Paulo, Nelson Furlan. Assista agora a apresentação. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui no Sincor São Paulo para que a gente possa falar um pouco a respeito das mudanças da nova lei trabalhista. É um assunto bastante importante no momento para todos, de um modo geral, empresários, pois elas poderão impactar positivamente ou negativamente no dia a dia das atividades das empresas como um todo. E eu espero que, ao longo desse nosso momento aqui, a gente possa elucidar alguns assuntos importantes e no final da apresentação nós teremos um momento específico para dúvidas dos associados. Para início de conversa, a CNI, ela efetuou uma pesquisa muito interessante, importante, mostrando exatamente o cenário das relações de trabalho no Brasil. Foi efetuada uma pesquisa com aproximadamente 17 países, com o Brasil 18, a respeito de alguns assuntos importantes. E eu diria que os resultados não são muito satisfatórios exatamente para a nossa situação no Brasil. Para ter uma ideia, por exemplo, um dos itens pesquisados foi exatamente com relação ao custo de mão de obra. Na pesquisa, o Brasil ficou em 12º lugar. Com relação à produtividade do trabalho na indústria, o resultado também não foi muito satisfatório. Nós ficamos em 15º lugar. Com relação a regras e determinação do salário, a situação também não é muito positiva. Nós ficamos em 16º lugar. E, diz respeito a regras para contratação e demissão, nós ficamos em 18º lugar. Quer dizer, uma situação realmente não muito confortável, sendo que os países pesquisados, de modo geral, foi a África do Sul, Argentina, Austrália, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Índia, Indonésia, México, Peru, Polônia, Rússia, Tailândia e Turquia e o Brasil. A nossa CLT de 43, ela surgiu devido a uma situação muito específica do Brasil, naquele momento, que vivia um grande momento de industrialização, urbanização, migração das pessoas para as cidades, falta total de regulamentação. E o cenário de hoje, 2017, 73 anos depois, o que nós temos no momento? Uma legislação totalmente rígida, pouco espaço para negociação, um sistema que onera o emprego formal, um excesso de burocracia, e ela não atende as novas formas de trabalho, as necessidades de trabalho atual, de produção, tudo isso. Então, tem um desajuste grande entre a legislação e a realidade produtiva e econômica, que acaba gerando, na verdade, um ambiente de negócio totalmente desfavorável, perda de competitividade e insegurança jurídica, principalmente. E o porquê, exatamente? Quais são os objetivos dessas mudanças todas? São objetivos bastante importantes e nobres, que é aumentar a competitividade e a produtividade, estimular a atividade econômica, estimular principalmente o empreendedorismo e, principalmente, estimular os investimentos e a geração de empregos. Então, nós vamos falar um pouco a respeito da terceirização, que é a Lei 13.429, de 2017, e, em seguida, nós vamos falar sobre a modernização trabalhista, que é a PLC 38, de 2017, tá bom? Com relação à terceirização, é importante a gente entender exatamente o primeiro ponto, o conceito de terceirização, para que as coisas fiquem bem claras a respeito do que é que nós estamos falando. A terceirização é uma coisa muito simples, uma forma de gestão e de organização de todo o processo produtivo de uma empresa, que contrata serviços com terceiros, realiza-os com organização própria, possui toda uma autonomia técnica, jurídica e, principalmente, possui toda uma equipe de próprios empregados ou funcionários. Isso é muito importante, este conceito. Porque a terceirização, ela prevê exatamente o contrato entre empresas, para uma prestação de serviço, para um serviço específico. Então, é importante deixar claro que a terceirização não é uma modalidade de contrato de trabalho, ela não é para fornecimento de mão de obra. A terceirização, como era? Ela tinha um fim muito específico, serviços determinados e específicos. E como ficou? Com a nova lei, toda empresa poderá terceirizar qualquer atividade, inclusive atividade principal. Até então, isso não era possível. E tem uma outra questão, que é importante, exatamente, que traz uma segurança maior, jurídica, a todos os empresários, no que diz respeito à questão de eventuais benefícios que, hoje, passam a ser possíveis a terceiros. Nós não tínhamos regulamentação nenhuma com relação a isso, inclusive, cada vez que uma empresa tivesse, tinha oportunidade ou gostaria de proporcionar algum conforto a mais para o terceiro, ocorria um sério risco de um passivo trabalhista. E como é que ficou, exatamente, com essas mudanças? Se os serviços forem executados dentro das dependências da empresa tomadora, ela garante ou assegura aos terceiros algumas questões importantes. Por exemplo, alimentação, se oferecido no refeitório, do próprio tomador, utilização do próprio meio de transporte, atendimento médico e ambulatarial, caso ele exista dentro da empresa, e um treinamento fornecido pela contratada. Então, todos esses itens, todos esses benefícios, eles são possíveis, e a empresa, na verdade, tomadora, ela não correrá nenhum risco trabalhista, porque está exatamente regulamentado a partir de agora. Tem algumas proibições que existem na nova lei de terceirização. Ela não tinha nenhuma previsão legal. E como é que fica, então, com relação a isso? Se uma empresa tem o interesse, por exemplo, de terceirizar uma área inteira da empresa como um todo, ela pode fazer, porém, ela tem que tomar alguns cuidados. Então, como um terceiro, uma pessoa jurídica, cujo titular ou sócios, não pode ter nenhum tipo de vínculo com a empresa nos últimos 18 meses. Mas, prestando serviço a contratante como empregado, ou trabalhador sem vínculo. Então, esta pessoa da qual vai, esta empresa da qual vai assumir exatamente essas responsabilidades, então, os sócios, o titular ou sócios, não poderão ter nenhum tipo de vínculo com a empresa contratante nos últimos 18 meses. E também, por outro lado, como empregado de uma terceira, o empregado demitido para uma mesma empresa, ele não poderá ser, atuar nesta empresa terceira, se ele não tiver mais de 18 meses afastado da empresa da qual ele está prestando serviços. Então, dos dois lados, tem uma carência aí de 18 meses, que são importantes as pessoas prestarem atenção com relação a isso. Com relação à reforma trabalhista, qual o principal objetivo? Modernizar, simplificar a legislação trabalhista. E, principalmente, valorizar a negociação coletiva. Ela foi publicada de 14 de julho de 2017, nós estamos falando da lei 13.467, e ela passa a vigorar a partir de 11 de novembro de 2017, isto é, 120 dias após a publicação. De um modo geral, a nova lei 13.467, ocorreram 114 alterações, 114 artigos, sendo 106 na própria CLT, uma na lei de regulamentação da FGTS, uma na de custeio da Previdência, cinco na lei de terceirização e uma na área de recurso de revista. Nós vamos falar um pouquinho, então, cada uma delas. Nós não vamos falar a respeito de todas neste momento, mas vamos falar exatamente as principais. O material depois será disponibilizado pelo Sincor SP a todos os associados, que poderão depois ter acesso ao material completo. O primeiro item que nós vamos falar diz respeito a tempo à disposição. O que é exatamente esse tempo à disposição? São aqueles dez minutos que a lei prevê exatamente para os funcionários cumprirem a sua jornada de trabalho, isto é, para registrar o início e o final da jornada de trabalho, que é a variação de cinco minutos, que poderá ser antes ou depois. Esse limite, na verdade, ele era importante e geravam vários problemas e várias dúvidas quando o funcionário ou chegava um pouco mais cedo ou permanecia após a jornada de trabalho, por motivos diversos. Por exemplo, como o simples fato de ser o dia do seu rodízio, o rodízio do seu automóvel. Então, isso era uma situação de alto risco. E com a nova lei, como fica? Não será computado este excedente na jornada de trabalho. Isto é, considera-se ainda o limite máximo de dez minutos diários, porém, o tempo que o empregado, o funcionário, adentrar ou permanecer na empresa por interesse próprio e particular, este período não será computado como jornada de trabalho. Porém, é importante orientar todos que o registro da sua jornada de trabalho, do início e final da sua jornada de trabalho, deverá ser registrado no período correto do seu contrato de trabalho. Outro ponto que gerava bastante confusão e, vamos dizer assim, impactava seriamente no dia a dia de todos os empresários, que era a questão de o caso de ocorrer uma fiscalização e o fiscal encontrar algum empregado ou funcionário não registrado. Como que era? Era uma multa de um salário mínimo por empregado ou o dobro, no caso de reincidência. Como que ficou? Na verdade, isso teve até um agravamento, um incremento na questão da mudança da lei. Com as novas regras, a multa passará a ser de R$ 3 mil por empregado para empresas consideradas de médio e grande porte, em dobro na reincidência. E no caso de empresas, de microempresas ou empresas de pequeno porte, a multa será de R$ 800, exceção ao critério da dupla visita. Então, aí teve também uma questão de uma alteração com relação a isso. Outro ponto importante, nós estamos falando das horas, na verdade, de percurso que o funcionário sai da sua casa, vem até a sua empresa trabalhar, tudo isso. São as horas em itinéria, que são denominadas exatamente desta forma. Como era? O tempo de deslocamento em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho, de difícil acesso ou não, servido por transporte público regular, era computado na jornada de trabalho. Isso gerava uma série de discussões, questões de ordem jurídicas, tudo isso. Como que ficou? O tempo de deslocamento do empregado, desde a sua residência até o seu posto de trabalho e vice-versa, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o transporte fornecido pelo próprio empregador, não será mais computado na jornada de trabalho. Uma mudança importante. O banco de horas, até então, ele deveria ter toda uma regulamentação através de um acordo ou de uma convenção coletiva de trabalho. Tinha as questões possíveis de compensação, que seria o acordo individual, desde que essas horas fossem compensadas dentro da própria semana. Como é que ficou? Tem algumas alterações que ocorreram, que podem exatamente facilitar todo esse processo de negociação com os colaboradores, os funcionários e a empresa. Então, se os funcionários, nós temos algumas situações, no mês, por exemplo, caso ocorra a hora extra dentro do mês, poderá ser efetuado exatamente um acordo individual, tasto ou escrito, para compensação dessas horas, ou pagamento dessas horas. Então, existe um acordo, pode ser feito um acordo individual com determinado colaborador. Se essas horas extras forem compensadas, ou, tanto as horas negativas ou horas positivas, em até seis meses, deverá, obrigatoriamente, ter um acordo individual por escrito. Não pode ser simplesmente negociado sem estar regulamentado isso. Se essas horas forem compensadas, as horas negativas e positivas, num prazo de seis a doze meses, aí sim será necessário um acordo coletivo, ou uma convenção coletiva, através do apoio do sindicato. Então, essas são as alterações com relação ao banco de horas. Agora, é importante que tudo isso vocês tenham realmente um apoio jurídico, para se fazer exatamente todo esse tipo de contrato, para que vocês não tenham surpresa nenhuma no futuro. Caso o funcionário tenha o seu contrato de trabalho rescindido, as horas não compensadas deverão, obrigatoriamente, ser pagas, de acordo com a CLT, ou de acordo com o acordo coletivo, ou a convenção coletiva de trabalho, ou o que for, estiver regulamentando exatamente o banco de horas. Jornada 12 por 36. Essa jornada, ela é uma jornada que é bastante complexa, e ela tinha que ter toda uma regulamentação especial, e tinha que ter exatamente estar em convenção coletiva, ou um acordo coletivo, e muitas vezes ainda eram questionadas exatamente na justiça, a validade ou não desta jornada de trabalho. Como é que ficou? A jornada de trabalho, ela passa a ser um acordo individual, pode ser um acordo individual, por escrito, convenção, ou acordo coletivo de trabalho. É importante que tudo isso esteja regulamentado. E a jornada 12 por 36, em atividades consideradas insalubres, elas não necessitarão mais de uma autorização especial. Ela também poderá seguir o mesmo trâmite que eu citei acima. Outra mudança importante, são os intervalos de não concessão. O que é o intervalo de não concessão? É o intervalo não concedido, remunerado com uma hora extra em sua totalidade. Isto é, eu tenho uma hora de almoço, 60 minutos. Porém, usei o horário 45 minutos. Cheguei 15 minutos antes do meu prazo da jornada de descanso para o almoço, por exemplo. Esses 15 minutos, a empresa pagava exatamente uma hora completa de hora extra. Como é que ficou? Então, o intervalo não concedido, remunerado como hora extra, será considerado apenas o período suprimido. Então, ao invés de ser 60 minutos, a empresa passará a pagar somente os 15 minutos, no exemplo anterior que eu citei. Teletrabalho. Essa é uma modalidade praticamente nova. Ela não existe regulamentação nenhuma hoje. E ela é uma atividade bem interessante, quer dizer, uma forma de contratar trabalho bem interessante. O que é exatamente essa questão de teletrabalho? Uma apresentação de serviço fora da empresa, com a utilização de tecnologias, da informação e comunicação. Isto é, o colaborador tem um contrato de trabalho, tudo certinho, por escrito, porém, ele não exerce as suas funções dentro das dependências da empresa. E sim, em um outro local, por exemplo, na sua residência. Este contrato é importante que esteja, novamente, reforçando, totalmente regulamentado, por escrito e acordado. É diferente, por exemplo, de um tipo de contrato que você... O funcionário hoje, ele vai trabalhar em casa. Isso não é teletrabalho. Teletrabalho é. Ele realmente, ele... O local de trabalho dele não é as dependências da empresa. Porém, o fato de ele comparecer esporadicamente à empresa, para participar de uma reunião, de algum evento de confraternização, alguma coisa, ele não vai descaracterizar exatamente a situação de teletrabalho. Outro ponto importante com relação à questão do contrato de trabalho, de teletrabalho. Continuando. Neste contrato que deverá ser assinado, entre as partes, deverá constar exatamente um valor que deverá ser pago, deverá ter a hora, o custo, o salário do funcionário e mais exatamente um valor que deverá compor as questões que diz respeito à aquisição de equipamentos, infraestrutura, reembolso de despesas mais diversos, luz, água, enfim, o que as partes acordarem. E este valor deverá ser pago, além do salário, mensalmente para compensar exatamente todas essas questões de uso de equipamentos ou de materiais, de infraestrutura que não seja exatamente a empresa contratante. Outro ponto importante que a empresa, na verdade, que assumir ou desenvolver, oferecer esse tipo de contrato de trabalho, que é o teletrabalho, ter um contratinho à parte também no que diz respeito a todas as especificações a respeito de doenças, acidente de trabalho, instruções do empregador, termos de responsabilidades e totalmente assinado, sacramentado por todas as partes. Isso é extremamente importante. E um outro ponto que diz respeito a este tipo de contrato de trabalho é que não existe, não há controle de jornada de trabalho. Outro ponto da lei que sofreu também em alteração diz respeito às férias. Isso é bem importante. Como eram as férias? Um período de 30 dias, casos excepcionais parcelados em dois períodos, sendo um deles no inferior a 10 dias. E tinha algumas regulamentações também que diz respeito a pessoas que possuem idade superior a, igual ou superior a 50 ou menor de 18 anos de idade. Então, essa questão também, esta lei também sofreu exatamente uma alteração no que diz respeito, ela acrescentou alguns itens a mais. Então, as férias, além do que já é estabelecido, poderão ser parceladas em até três períodos, sendo que um deles não inferior a 14 dias e os demais não inferiores a cinco dias. Tem um ponto também importante, que assim, as férias nunca poderão iniciar exatamente dois dias antes de um feriado ou do repouso semanal remunerado. E também, pessoas que tenham 50 ou mais anos ou menor de 18 anos, que tinham uma limitação com relação a ter um gozo do período de férias de 30 dias apenas, poderá também ser fragmentado conforme o mesmo modelo dos demais funcionários. Outro item diz respeito a gestante, em locais ou em serviços que são considerados insalubres. Então, como que era exatamente isso? Então, o afastamento da gestante ou lactante de qualquer atividade locais insalubres tinha que ser afastado. A lactante ou a gestante era afastada e não tinha outra opção. E como ficou? A gestante, ela poderá, na verdade, ter algumas opções aí. Se ela estiver trabalhando em um local totalmente insalubre, que é considerado o grau máximo, deverá ser realmente ter, ocorrer o afastamento. Porém, se o local for considerado de médio ou mínimo, graus de insalubridade médio ou mínimo, o afastamento, ele poderá ocorrer apenas quando for recomendado por atestado médico. E a lactante, ela deverá ser afastada em qualquer grau de insalubridade condicionado à apresentação do atestado médico. Outro ponto importante na mudança diz respeito à questão de utilização do uniforme. Como era exatamente essa questão do uso do uniforme? Não tinha regulamentação nenhuma na lei atual, não existe nenhuma regulamentação. E como ficou? Então, passa a ser permitido a inclusão de logomarca da empregadora ou de qualquer empresa parceira. E também um outro ponto importante é que a higienização do uniforme é de responsabilidade do próprio empregado. É certo, se forem necessários, alguns procedimentos especiais por exatamente estar exposto a algum produto contaminante, a alguma situação muito específica com relação a esta questão do uso do uniforme. Trabalho intermitente, também não tem regulamentação nenhuma, é um item totalmente novo dentro da nova lei trabalhista. E o que diz respeito exatamente à questão do trabalho intermitente? É uma forma de contrato de trabalho diferente. Existe fisicamente, tem que existir o contrato com todas as regulamentações, com todos os pontos muito claros exatamente nisso. Ele é um registro CLT normal do isso. Porém, é um contrato, é um trabalho prestado com subordinação, de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviço ou de inatividade. Então, como eu disse, ele tem que ser um contrato por escrito, tem que ser especificado, inclusive, a questão da hora de trabalho desse funcionário. Porque esse funcionário é um tipo de funcionário que não fica full time dentro da empresa, ele não tem necessidade de ver todos os dias. Ele, na verdade, comparece esporadicamente quando solicitado por inscrito, tem que ser informado, inclusive, que ele deverá estar na empresa num período de três dias no mínimo de antecedência, tem que ser avisado, para que ele possa exatamente acatar ou recusar, inclusive, o pedido. Então, é um tipo de trabalho bem diferente do que nós temos até então. Então, o funcionário, ele poderá, na verdade, ter vários registros de trabalho intermitente com várias empresas. E ele é que vai definir exatamente qual dia de trabalho que ele deverá ou não estar na empresa. Continuando, nesse tipo de contrato de trabalho, ele é interessante porque, assim, ele, a cada 12 meses, o empregado também adquire o direito de ter, de usufruir de férias, a mesma coisa. Porém, não existe o pagamento lá na frente exatamente dessa questão de um terço de férias, tudo isso. Por quê? Porque no pagamento mensal deste funcionário já deverá compor todas as verbas no que diz respeito àquele período que ele contratou. Claro, limitado à sua proporcionalidade. Então, no caso, no final de cada período de prestação desse serviço, a empresa deverá fazer o acerto, considerando a remuneração devida, férias proporcionais, décimo terceiro, repouso semanal remunerado e todos adicionais legais. Então, é um contrato normal de contrato de trabalho, só que ele vai receber exatamente só para aquelas horas que ele trabalhou naquele mês. Porém, ele recebe já carregado exatamente com todas as verbas. Outro item importante, verbas salariais. Como era? Integravam o salário de áreas para viagens superiores a 50% de salários, a bônus, enfim. Tinha vários itens aí que eram considerados como salários e as empresas tinham dúvidas se podia ou se não podia, como que ficava. Aí tinha uma questão de algumas dúvidas jurídicas com relação a todos esses itens. Porém, agora passa a ter alguma regulamentação um pouco mais clara com relação a isso. Então, não serão consideradas verbas salariais, ainda que habituais, ajuda de custo. Auxílio alimentação, porém é vedado o seu pagamento em dinheiro, continua sendo. Diárias para viagem, prêmios a bônus. Prêmios a bônus aqui, eu quero deixar muito claro que diz respeito a uma questão pontual que o empregador gostaria de dar ou de conceder para um determinado funcionário por um reconhecimento de uma atividade por um desempenho extraordinário. Porém, é pontual. Uma vez, por exemplo, por ano, duas vezes por ano no máximo. Então, são ações bem específicas. Nós não estamos falando aqui nada do que diz respeito a regulamentação de salário ou de eventuais outras verbas que podem compor hoje a questão salarial. Outro ponto importante no que diz respeito, exatamente a questão de assistência médica ou odontológica. Elas não integram, como é hoje, elas não integram a questão do salário, o valor pago em assistência médica ou odontológica. E como é que ficou? Também continuou não integrando ao salário o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses e órtises, despesas médico-hospitalares e outras similares. Que na situação atual, isso gerava muita confusão e até que ponto isso poderia ser considerado também como salário ou não. Ok? Um item importante que diz respeito à questão do fim da homologação, do termo de rescisão de contrato de trabalho, que teve uma alteração significativa também. Até então, existia a obrigatoriedade da homologação ocorrer em um sindicato da categoria ou no Ministério do Trabalho, um dos dois. Como mudou? O que mudou? Como ficou? A partir do dia com essas mudanças, não existirá mais a necessidade da homologação ser efetuada nem no Ministério do Trabalho e nem no sindicato. Deverá ser efetuada na própria empresa. E o que é que continua, que mantém-se exatamente dentro dessa estrutura? Todas as anotações devidas na carteira de trabalho. Comunicação nos órgãos competentes, o Ministério do Trabalho, isso continua exatamente tudo e como é exatamente hoje. E o pagamento das verbas rescisórias, que deverá, no caso, se for o caso, efetuada dentro dos prazos exatamente regulamentados já pela lei trabalhista. Uma alteração também com relação ao pagamento das verbas rescisórias. De acordo com o tipo de rescisão, existiam alguns prazos para se fazer exatamente o pagamento das verbas rescisórias. Então, hoje era assim, até o primeiro dia útil, o término do contrato de cumprimento, o pagamento, no caso, de término de contrato de trabalho ou o cumprimento do aviso prévio. E até o décimo dia, no caso, se fosse um contrato de trabalho, desde que a demissão ocorresse exatamente sem o cumprimento do aviso prévio. Então, nós tínhamos algumas situações bem distintas. Se eu tenho um contrato de trabalho com prazo de experiência, por exemplo, eu tenho que terminar o contrato, no dia seguinte já teria que exatamente efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Se fosse um caso exatamente de uma rescisão onde não teve a necessidade do cumprimento do aviso prévio, isto é, sem cumprimento do aviso prévio, eu teria 10 dias. Como é que ficou? Tanto uma situação como outra, qualquer situação, a empresa tem agora até os 10 dias para, após o término do contrato de trabalho, para efetuar exatamente o pagamento das verbas rescisórias. Outro item, descaracterização da despesa em massa. Sempre, na situação atual, sempre que ocorresse qualquer situação onde era considerada exatamente despesa em massa, haveria a necessidade de se fazer uma negociação com o sindicato para que esta dispensa ocorresse. Como é que ficou? Qualquer despesa, qualquer dispensa hoje, seja ela individual ou coletiva, não necessita mais de autorização sindical ou de negociação coletiva. É uma decisão da empresa. Acordo para demissão. Este é um ponto bastante interessante. Não tinha uma previsão legal nenhuma, absolutamente nada a respeito disso na lei atual. Porém, com a nova lei, ela disponibiliza algumas alternativas, uma alternativa que possa ser interessante para as empresas. Então, a extinção do contrato de trabalho, ele poderá ocorrer por acordo entre empregado e empregador. Porém, tem algumas verbas devidas que elas sofrem algumas alterações. Então, se caso seja configurado exatamente, olha, vamos fazer um acordo, as partes concordam, tudo isso, para demissão exatamente do funcionário. No que diz respeito ao aviso prévio, tem uma redução de 50% do valor do aviso prévio, se for indenizado. Também, tem uma redução de 50% da multa do FGTS. E tem, na verdade, as demais verbas continuam sendo como 100% e deverão ser pagas como os acordos coletivos, enfim, e a própria CLT. O empregado também, ele não fará jus ao seguro-desemprego, esse funcionário que ele solicitou exatamente o acordo e a empresa concordou fazer esse acordo. O saque dele também do FGTS ficará limitado a 80% do valor dos depósitos. Os restantes, os 20%, continua na regulamentação normal do fundo de garantia para saques, conforme a lei é hoje. Outro ponto importante diz respeito à questão da quitação anual. Atualmente, não existe regulamentação nenhuma com relação a isso e a nova lei traz algumas novidades com relação a isso. Isto é, um funcionário, ele poderá, junto com a empresa, desde que haja uma situação de acordo, mútuo, por isso que ela é facultativa, é uma situação totalmente facultativa. Junto com o sindicato, é assinar um termo de quitação anual das verbas trabalhistas, salários, horas extras, enfim, tudo que compõe exatamente o salário, dizendo que ao longo do ano de, por exemplo, 2017, a empresa não deve absolutamente nada para o funcionário, o funcionário concorda com isso. Porém, este termo de quitação deverá ser homologado pelo sindicato dos trabalhadores e ele terá total validade jurídica com relação a este ponto. Nós estamos falando agora de comissão de empregados. Também não tinha nenhum tipo de regulamentação com relação a isso e passa, então, a ter uma regulamentação. E qual é a regulamentação? E qual, principalmente, o objetivo desta comissão de empregados? Que é promover o entendimento entre empresa e empregados. Sempre promover a comunicação entre os dois para facilitar todo o processo de trabalho, de contrato de trabalho. Aí, esta composição, ela deverá seguir algumas regras. A primeira dela é exatamente o seguinte, que empresas que possuem funcionários de 200 até 3 mil empregados deverão, obrigatoriamente, ter três membros na comissão de empregados. De 3 mil a 5 mil empregados, deverão ter, na verdade, cinco membros. E mais de 5 mil empregados, sete membros na comissão. Esta comissão, ela é interessante, porque ela tem uma regra também para funcionar. Todos os funcionários poderão se candidatar a esta posição de comissão de empregados. Deverá ser divulgada exatamente por todos os canais de comunicação da empresa. O contrato, ele é um contrato por prazo determinado. O contrato, ele poderá ser, na verdade, suspenso, desde que não se cumpram determinadas regras estabelecidas exatamente para a comissão de empregados. Ele tem um período, na verdade, de mandato de um ano. E ele poderá, na verdade, ter uma estabilidade de mais um ano. Então, ele, na verdade, tem uma estabilidade de dois anos. Isto é, um ano de mandato, mais um ano após o mandato. Então, ele deverá ser, se candidatar, ele deverá ser eleito exatamente para fazer parte dessa comissão pelos próprios empregados. E também tem uma outra regra, que ele, sim, o funcionário não poderá se candidatar nos próximos dois anos para fazer parte dessa comissão de empregados. Fim da contribuição sindical obrigatória. Como atualmente existe a contribuição compulsória e como ficou? A cobrança da contribuição sindical patronal e laboral somente poderá ser efetuada com autorização prévia expressa dos próprios associados ou funcionários. Não mudou-se absolutamente nada com respeito às datas. Então, dos trabalhadores, a data é março, os avulsos em abril e o patronal em janeiro. Acordo coletivo versus convenção coletiva. Esta tem uma outra alteração no que diz respeito à lei que regulamenta exatamente esse item. Como eram? As condições mais favoráveis das convenções prevaleciam sobre as estipuladas em acordo. Como ficou? Os acordos coletivos sempre prevalecerão sobre as convenções coletivas. Outro item também, negociado versus legislado. Como era? Também não tinha regulamentação nenhuma, não tem. Na verdade, como ficou ou como vai ficar exatamente a partir do dia 11. Então, a prevalência da convenção coletiva do trabalho e o acordo coletivo do trabalho sobre a lei quando dispuserem sobre diversas matérias tais como jornadas de trabalho, considerando o máximo de 44 horas semanais e 220 horas mensais, banco de horas anual, intervalo para refeição mínimo de 30 minutos, pode ser uma negociação já entre as partes, não precisa mais envolver qualquer tipo de negociação superior a isso, cargos de confiança, teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente, remuneração por produtividade, formas de registro de jornada, troca de dia de feriado ou a redução do salário, condicionado, claro, a estabilidade dos empregados envolvidos durante a vigência do instrumento coletivo. Isto é, já existe uma lei, inclusive, que regulamenta exatamente este ponto. O que é que não pode ser negociado? Tem algumas questões também. Então, é vedada a suspensão, supressão ou redução. Registro de carteira do trabalho deverá continuar exatamente como é. Seguros de emprego também não tem alteração nenhuma. Fundo de garantia por tempo de serviço, também não existe alteração nenhuma. Salário mínimo, décimo terceiro salário, remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno. Repouso semanal remunerado, férias anuais remuneradas, mais um terço, licença maternidade, paternidade, normas de saúde, higiene e segurança, hora extra mínima de 50% e aviso prévio mínimo de 30 dias. Então, essas são as restrições que não podem ser negociadas. Outro item, diz respeito à questão do preposto da reclamação trabalhista. Como era? Obrigatoriamente deverá ser um gerente ou qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos e que seja obrigatoriamente um empregado da empresa. Como ficou? Não existe mais a necessidade do preposto ser um empregado do reclamado. Então, pode ser, na verdade, uma pessoa terceira. Justiça gratuita. Como era? Então, salário atual ou inferior ao dobro do salário mínimo, que podia exatamente solicitar a questão de isenção de todas as questões das custas das justiças. Ou uma simples declaração sobre as penas da lei, de não estar em condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Como é que ficou? Está excluída a possibilidade de concessão do benefício via declaração. Então, isso não existe mais. E também passa, na verdade, a ter um teto para definir exatamente quem é que poderá ter a justiça gratuita, que seria o salário igual ou inferior a 40% do teto do benefício do INSS, que hoje é de R$ 2.212,52. Honorários de sucumbência. Também não tinha regulamentação nenhuma com relação a isso. E como ficou? Então, tem uma regrinha agora, que será mínimo de 5% e máximo de 15% sobre o valor que resultar a liquidação da sentença. Dano processual. Não havia previsão legal específica com relação a este tópico. E como é que ficou? Será condenado em partes e danos aquele que demandar quanto texto expresso da lei, alterar versões dos fatos, propor recurso com o intuito apenas de prorrogar, estender exatamente todo do processo da justiça e a indenização, ela ficará, na verdade, de 1 a 10% do valor do caso, paga a parte contrária. Essa será a multa, na verdade. Bem, durante a transmissão ao vivo sobre as novas regras da reforma trabalhista, apresentado pelo consultor de RH, Nelson Furlan, vários corretores interagiram com a gente pela TV Sem Core e mandaram perguntas através do WhatsApp. E agora nós vamos responder a todas elas. Nelson, a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Edson, de Mogi das Cruzes. Ele pergunta, falando sobre encargos sociais da premiação que serão isentos conforme o artigo 457, na nova redação. Como fica a situação daquela empresa que paga os encargos sociais sobre premiação a partir do dia 11 de novembro, não será mais obrigatório esse pagamento? Bom, primeiro ponto que é importante a gente deixar claro, o que é comissão e o que é prêmio. São coisas distintas. Toda parte de regulamentação, de comissão, não houve nenhuma alteração. A lei diz respeito à premiação ações pontuais, por exemplo, um reconhecimento por uma avaliação de desempenho de um funcionário que teve uma performance extremamente positiva. Ultrapassou as suas metas e ele gostaria de dar um prêmio para este funcionário. Este prêmio é uma ação pontual, uma vez por ano, por exemplo, por ter fechado todas as metas do ano. Então, esta premiação, ela não sofrerá nenhum tipo de encargo. Porém, comissão, não houve alteração. Continua como é hoje. Ele comenta aqui também que existe vários artigos publicados, que existe um movimento do judiciário para a não aplicação da nova lei 13.467. Isso representa risco para o empresário que contratar ou mudar seus processos em razão da aplicação da lei? Então, a lei, ela entra em vigor realmente agora a partir do dia 11. E a lei, ela será aplicada hoje do jeito que ela foi exatamente validada e já foi divulgada. Porém, daí para frente, tudo que ocorrer de eventuais mudanças ou alterações, elas terão exatamente... Todas as empresas terão seguir as alterações que ocorreram exatamente a partir do dia 11. Porém, até o dia 11, a lei exatamente é esta. Não houve alteração nenhuma. Outra corretora que perguntou que a empresa dela, ela usa a opção de descanso de 20 ou 30 dias no caso das férias. Ela quer saber se a partir de novembro realmente são obrigados a mudar a forma de descanso. A forma de descanso, na verdade, a de férias, ela existe ainda exatamente 30, 20, tendo um abono pecuniário de 10 dias. Porém, acrescentou mais uma alternativa de ser as férias segmentadas em três períodos, sendo que uma delas deverá obrigatoriamente ser de 14, no mínimo de 14 dias e as demais não inferior a cinco dias. Então, é apenas uma situação a mais que ela poderá oferecer aos seus colaboradores. Lembrando que pessoas que tenham acima de 50 anos ou colaboradores abaixo de 18 anos, no caso de férias, a lei anteriormente restringia exatamente o parcelamento das férias e a partir de agora também este público poderá ser contemplado com férias segmentadas, conforme eu disse anteriormente. O Roberto também mandou a pergunta sobre caso já tenha um terceiro. Ele pode prestar serviço dentro da nova lei como terceiro por tempo indeterminado e com todos os benefícios que a empresa oferecer? Ou qual é a jornada de trabalho, 40 ou 44 horas semanais? Prestador de serviço é prestador de serviço, conforme eu disse no início da apresentação. Existe um contrato, ele tem as suas regulamentações, tudo certinho. A partir do momento que começa a se confundir contrato de prestação de serviço com gestão em cima desta pessoa, aí o contrato ele deixa de ser de prestador de serviço e ele passa a ter uma outra categoria. Então, prestador de serviço, ele pressupõe que ele pode ter horário que ele determinar como ele quer, não tem subordinação nenhuma, porque ele é que determina e ele simplesmente terá um repórter da empresa que o contratou, apenas questões técnicas, pura e simplesmente isso. O Rodrigo, ele também quer saber sobre comissão, ele pergunta se o trabalhador vai ter direito proporcional da comissão no 13º, férias e FGTS. Já disse anteriormente, a lei de comissão não alterou absolutamente em nada, continua exatamente como é hoje. Existe algum prazo para entrega do termo de quitação? Essa pergunta veio da Gebran Corretora. O termo de quitação anual, ele deverá ser acordado entre as partes, funcionário, empresa e sindicato. Existe também uma questão que regulamenta essa lei de quitação, que o funcionário deverá de ter, este tipo de lei se aplica a funcionários somente que tenham uma remuneração acima de duas vezes o teto do INSS hoje, que está em torno, mais ou menos, arredondando para R$ 11.063. Então, este é o público da qual se destina exatamente a quitação anual. Porém, todas essas questões deverão ser acordadas entre as partes, sindicato, empresa e funcionário. Nelson, o Francisco Carneiro, ele também quer saber sobre terceirização. Um MEI pode ser considerado terceiro? Um MEI poderá ser considerado terceiro desde que ele siga exatamente a questão e os critérios de uma empresa terceira, isto é, ele não poderá sofrer nenhum tipo de gestão, ele deverá prestar um serviço que está acordado no contrato de trabalho e somente isso. Fora isso, o contrato já não mais será exatamente de um prestador de serviço. Uma corretora aqui também perguntou sobre férias. Em caso de fracionamento, funcionários com mais de 50 anos podem ter férias fracionadas? Sim, a partir do dia 11 poderá. O Robson pergunta, como fica o cenário referente ao vínculo do preposto que trabalha externo? Esse pode ser terceirizado? Se sim, ele precisa ser um PJ ou pode ser feito um contrato individual? Olha, acho que a melhor solução, na verdade, para este caso é conversar exatamente com o departamento jurídico. Ele pode ser um terceiro sim. Acho que o departamento jurídico da empresa é que poderá avaliar qual o melhor perfil. Existem alguns profissionais do mercado hoje que atuam exatamente como preposto profissional. Já existe isso. Então, acho que a melhor situação é conversar exatamente com o jurídico para identificar qual o melhor perfil. O Alfredo também mandou algumas perguntas aqui que nós separamos. Primeiro, ele quer saber o que terá mais peso em uma eventual ação trabalhista? CLT, convenção coletiva, acordo coletivo ou individual? O que for acordado. Por exemplo, se a empresa tiver um acordo coletivo, ele terá um peso maior, desde que seguindo exatamente aquelas possibilidades que serão passíveis de acordo que eu comentei exatamente na apresentação. Se ele tiver uma convenção coletiva, será convenção coletiva. Então, ele precisa entender exatamente o que é que ele tem. Então, se ele tem um acordo, o acordo prevalece sobre a CCT. E assim prevalece sobre a CCT, desde que sejam seguidos exatamente aqueles critérios, do que pode e do que não pode ser negociado. Ele também pergunta sobre comissões, só para poder reforçar, Nelson. As comissões pagas aos vendedores irão compor base salarial? Como eu disse, não muda exatamente nada a lei que atualmente regulamenta esse assunto. Após um acordo para rescisão de trabalho, o funcionário poderá abrir reclamação trabalhista caso se sinta prejudicado de qualquer forma? Caso ele tenha um acordo para rescindir esse contrato de trabalho, ele poderá sim solicitar. Não existe nenhuma reclamentação com relação a isso. E ele também quer saber se muda alguma coisa na reforma trabalhista no sistema para estagiário, estudante? Não, não existe mudança nenhuma. Continua exatamente como é hoje. E atualmente a convenção coletiva para operadores de telemarketing determina que o operador trabalhe 36 horas semanais. E a CLT prevê 44 horas semanais. Ele quer saber se ele pode fazer um acordo coletivo ou individual para esse tipo de trabalho por 44 horas semanais, sobrepondo a convenção coletiva? O acordo coletivo pressupõe exatamente o envolvimento das partes, empresas, sindicatos e funcionários. Se todos acordarem, acredito que não exista nenhum tipo de restrição. Porém, ele tem que conversar exatamente com o sindicato, porque o sindicato já colocou esta situação de 33, 36 horas, que é a jornada de trabalho. Então, esta jornada de trabalho, para ele alterar através de um acordo coletivo, ele terá necessariamente que conversar com esse sindicato e negociar essa cláusula. Aí é uma questão dele conseguir exatamente fazer esta negociação com o sindicato e com os funcionários para esta alteração. Nelson, muito obrigada pela sua participação aqui na TV SimCore. Todas as perguntas foram respondidas. A gente conseguiu atender a demanda de todos os corretores pelo WhatsApp. Também avisar que o link para download da apresentação feita pelo consultor já está disponível na descrição deste vídeo e também no portal do SimCore São Paulo. Mais um recado aos corretores associados que, a partir de novembro, o SimCore São Paulo disponibilizará um acesso restrito no portal. Isso é mais um benefício para o corretor associado que terá acesso a uma cartilha completa sobre a reforma trabalhista completamente exclusiva. Aos corretores que nos acompanham, que ainda não são associados ao SimCore São Paulo, aproveitem e venham fazer parte do nosso time. Também para aqueles que não estão inscritos no canal da TV SimCore São Paulo, não deixem de participar. Inscreva-se no canal. Corretor e corretora de seguros, olá! Você acompanhou mais uma transmissão da TV SimCore, desta vez falando de um tema muito importante, as mudanças da lei trabalhista. O SimCore São Paulo está sempre atento às mudanças e novidades e levando para toda a categoria informações que impactam no dia a dia dos nossos negócios. Essa é a nossa maior missão, sermos provedores de soluções aos empresários corretores de seguros. Acompanhe sempre nossas iniciativas e, claro, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Até breve, meu forte abraço!